MAURÍCIO CORDEIRO MAURÍCIO CORDEIRO MAURÍCIO CORDEIRO MAURÍCIO CORDEIRO MAURÍCIO CORDEIRO que hoje faz anos Parabéns, MAURÍCIO Parabéns Que belo dia de aniversário Quanto anos faz? Faço 24 Há quantos anos canta Fado, MAURÍCIO? Há mais ou menos 3 anos Não há muito tempo E como é que nasceu assim esse gosto, essa paixão pelo Fado? O Fado já começou um bocado tardio Eu comecei a cantar com 17 anos Mais ou menos Quer dizer, comecei a cantar não, comecei a ouvir Depois mais tarde eu comecei a cantar aquilo que ouvia Exatamente Quem são as suas grandes fontes de inspiração, MAURÍCIO? Eu gosto muito de Vasco Rafael Gosto de Amália Rodrigues Saúde! Obrigada! Saúde! Gosto de Marisa Fernando Maurício Entre outros. Muito bem! E quem é que o acompanha musicalmente? Musicalmente então Aqui tenho na guitarra portuguesa o Paulo Jorge O grande Paulo Jorge Na viola de Fado o professor Jacinto Carminho, meu professor Tá bom professor Depois no baixo tenho o Fernando Rocha Não, Costa Grande Fernando E a aplaudir E a dar apoio moral e físico Então começamos logo por aqui Temos o presidente da escola de fado alverquense Antero Botelho Com certeza a senhora Antero Juliana Martins Que é fadista e é uma grande amiga minha Já cá esteve também E depois tenho a Vera também que é da escola A Dona Evarista e o senhor João A Dona Evarista! Muito bem acompanhado! Assim é que é! Maurício, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir um fato que é Rezeira Batom de Gente Que cantava Vasco Rafael Então vamos ouvir Boa sorte, está bem? E um resto de um bom dia! Dia feliz, muito bem! Maurício Cordeiro! A força que eu tive no momento Descendo o teu corpo Pela primeira vez Está agora no teu ventre Movimento O filho que a gente fez Depois irá Pouco a pouco Ficando maior Por dentro de ti E o teu corpo E o teu corpo Uma segreda Quando toco Que o meu filho está ali Eu fui a semente Tu foste o canteiro De um cravo de carne Que tem o meu cheiro Eu fui o arado Tu és a seara 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 de trigo sem fim Seara lavrada por mim O que o homem sente Quando a companheira Dá flor no presente Para a vida inteira É como se o sangue É como se o sangue Fosse uma roseira 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 Será vida nova Será vida nova Será uma flor Flor de carne Flor de carne É como se o sangue É como se o sangue Fosse uma roseira Roseira Botão de gente Rosa da minha roseira O que o homem sente Quando a companheira Dá flor no presente Para a vida inteira É como se o sangue É como se o sangue Fosse uma roseira Roseira Botão de gente Rosa da minha roseira Muito obrigado Maurício Cordeiro Sim senhor Muito obrigado Que bonito Que bonito Maurício Que foi muito bem Obrigada Nós temos cá dois bebês hoje É verdade Não é? Temos um e outro Tens um bebê? Tens um bebê Tens um bebê Tens um bebê Grande poeta Maravilha 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 Tanto gostava Tanto gostava Vasco Rafael Que tantas saudades deixou E tão bem Cantava Parabéns Que estiveste muito bem Nesta escolha Nesta escolha Em primeiro lugar E depois na forma como o interpretaste A tua maneira E a forma como o sentiste E transpareceste Para todos nós Obrigado pela tua presença E parabéns mais uma vez Luís obrigada José Gonçalves Tânia Antes de mais exatamente Parabéns ao Maurício Obrigado E que Que bela prenda de anos Que tu deste a ti próprio Ao te propores este desafio De estares aqui O tema é absolutamente extraordinário Este que já toda a gente referiu Do Ário dos Santos e do Paulo de Carvalho Que foi feito para uma revista Que era Oda Guarda Eu creio que em 1977 Se a minha memória não me atrai soar aqui Pelo grande Vasco Rafael Tinha uma voz enorme E tu não tens uma voz mais pequena Tu tens um timbre Muitíssimo bonito Interpretas extraordinariamente bem É curioso Para quem faz hoje 24 anos Ouvir-te dizer Que começaste muito tarde Não começaste nada tarde Maurício Estás muito a tempo Cantas muitíssimo bem O fado merece-te E tenho a certeza Tu vais fazer por esse merecimento também Tens muito talento Eu espero ver de cá Isto hoje vai ser lindo Vai para voar É luxo Hoje foi um luxo Vai ser lindo para voar Obrigada Muito obrigado Luís Matos Mais uma vez Obrigado Bom trabalho Obrigada Para votar no BB O BB Mário Cordeiro já sabe Mário Cordeiro Maurício Cordeiro Eu não estou cá Está bem Eu não estou bem Vocês têm que me perdoar 760 10313 Maurício Cordeiro 760 10313